E bom dia! Então vamos lá pra segunda parte do nosso vídeo. Eu tô aqui tomando meu café, gostoso, e você vai ficar aí assistindo a segunda parte do nosso passeio. Gente, pra quem não sabe, já acabou. Ah, que pena, eu queria ter ido. A gente ainda pensa numa oportunidade, talvez, de fazer isso em grupo. Galera, você não pode perder a oportunidade. Gente, estamos no mês de novembro e até o final de novembro de 2023. Eu não sei quando é que você tá vendo esse vídeo. O nosso curso está com 55% de desconto. São 55%, dá menos de R$0,83 por dia. E é um curso incrível. É um curso de plantas carnívoras, é um curso de plantas carnívoras de verdade. Você vai aprender sobre plantas carnívoras, você vai aprender tudo. Inclusive, você vai saber por que que essa viagem tem a ver com o curso. Gente, o que que essa viagem tem a ver com o curso? Cara, é incrível, é da hora. Você vai aprender umas coisas, umas sacadas muito loucas, assim, que você fala, poxa, é verdade, eu queria talvez fazer isso e daquele jeito e tal. Então fica ligado aqui. Clica no link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. E você vai ser direcionado já pro curso. Se não entrou o desconto, aplica o cupom BLACK55. Clica aqui e aplica o cupom BLACK55. E você vai ser direcionado pro curso com o desconto de 55%. Não perde essa oportunidade. Bora lá, vamos ver a continuação da nossa viagem. O que que será que aconteceu? Olha que legal, gente. Aqui é o que que você falou? Você falou que é o cruzamento, é o que aí? Essa é a mínima. Vi que compro a hora black como Heliana. Máxima versus Buxiana versus Veit versus Louie versus Veit versus Buxiana versus Veit versus Máxima versus Veit. É melhor dar um número, né? A planta número 3. Código 5, 3, 2, 3. Dá um número. Preguiça que me deu agora. Vontade de puxar a rede. Não decorou os nomes, pô. Não é mesmo, Paulo? Mas só saiu coisa boa desses aquários. Esses anos todos. Gente, olha, ele faz a reprodução por sementes, né? Ele faz os cruzamentos aqui no laboratório dele, entre aspas, né? Olha aí. Família de ouro. É tudo semente que foi feito. Olha que lindo. Que incrível. Tem várias mudas aí. Aí ele deixa nos aquários para fazer germinação. E aí acontece o milagre da genética e da natureza também, né? Que ele faz os cruzamentos. É seleção, né, Val? É. Você vai selecionando híbridos, selecionando, selecionando, até você encontrar a cor que você quer, né? Muito bonito. Muito, muito, muito bonito mesmo. Gente, é importante você fazer a abertura desses aquários periodicamente, para que você consiga ter a troca gasosa, tá? As plantas também, elas, as plantas soltam oxigênio, mas elas também liberam CO2. E é necessário você abrir o aquário para você fazer essa troca gasosa, para que as plantas tenham uma renovação, né, Val? É. Porque se não, elas não evoluem. Às vezes você está aí num aquário fechado, não abre por nada, está achando que, ah, não vai para frente? Abre um pouquinho, deixa uma meia hora aberto e depois você fecha novamente. Porque essa troca gasosa é importante para você ter resultado. E não é só ali, ó. Todas essas bandejas aqui, ó, são bandejas de seedlings, de sementes, que foram feitas pelo Valdemar aí. E que devem entrar no mercado em breve, né, o Valdemar é um produtor em larga escala, né? Ele já está em um outro nível de cultivo. O cultivo dele é altamente comercial, então é por isso que ele consegue ter uma estrutura como essa, ó. Tá vendo, ó? Eu vou mostrar aqui um pouco mais para vocês, peraí. Desculpem. Ó. Drózeras capenses, algumas plantas ali. O pessoal está passeando. Tomás, Cris, algumas plantinhas aqui, ó, algumas dionéias. E ali tem algumas outras, umas de coleção, outras nem tanto assim, tá? Bacana, né? Pode falar à vontade, que não tem música aqui, tá? Eu não tenho bolso, bicho. Não tenho bolso. Pode ficar despreocupado. É. E nem unha. Ó. E agora, olha aí, as purpúrias também ficam aqui na beirada do lago dele, né? Esse lago está meio tomado de salvinha. Tem que sair tirando essa praga. Olha que bonito. Um monte de purpúria. Cresce bastante. Olha essa daqui, que linda. Que bonito, né? Enorme. E aí, aqui tem sarracênio. Marcão está lá olhando as dionéias, né? As drózeras. Tem bastante coisa legal, gente. E daqui a pouco, a gente vai dar um rolezito. A gente vai em um lugar, é um pesqueiro famoso daqui da região. Chama Pesqueiro Três Lagoas. É muito legal. Acho que a câmera está chuga. Espera aí. Pronto, agora está melhor. Aí, a gente vai dar um rolezinho no Três Lagoas. O importante desse passeio que a gente faz aqui sempre, essa viagem, esse rolê, é a troca de experiências, né? Como vocês viram, tem o Tomás, tem o Val, tem o Marcão, tem a Cris. Cada um sabe alguma coisa a respeito de plantas carnívoras. Quando a gente tem a oportunidade de trocar essas experiências, a gente vê o que está errando, vê o que está acertando. A gente alinha essas informações. A gente dá pitaco em algumas situações aqui. A gente põe o dedo mesmo e fala, olha, está errado. A gente faz desse outro jeito. Já pensou em mudar. Da mesma forma, a gente fala, olha, eu faço desse outro jeito. Aqui funciona. Aí, aqui funciona. Talvez eu vou tentar fazer igual lá. Então, tudo isso a gente faz. Essa troca de informações, né? A gente faz juntos, né? Então, isso faz parte. Esse passeio que a gente faz aqui anualmente, né? Que não fazíamos há um certo tempo. Nós fazemos por esse motivo. Para que a gente consiga ter essa troca de informações. E olha aí o tamanho desse cultivar de dionéia. Marcão, segura ele aqui para mim, por favor. Toma cuidado com a mão. Olha, é muito grande. Qual é o nome dessa, Marcão? Deve ser Val Giants, né? Falsiensis, né? Plásticos. Hã? Plásticos. Plásticos. Dionéias plásticos. Gente, é de brincadeira. Olha que legal. Que decoração interessante para se ter dentro de casa, né? Entendeu? Ai, que legal. Muito bonito. Eu achei que era de verdade. Dá a impressão que era, né? A gente olhou e viu que era de verdade. É de mentira, olha. Mas olha que bonito. Bom dia, senhores. Bom dia. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia, senhor Tiago. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ellen. É a filha do meio. É a filha número dois. Filha número três. Bom dia, senhor japonês. O que o senhor está segurando em vossas mãos? Ó, presente de Brumenau, hein? É, o que tem no seu presente que o Rodrigo vos entregou? É, duas cervejas... Você não gosta de cerveja, não? Não, você não. Quando é sem álcool, está ótimo. Você quer trocar por uma planta ou vai voltar para o seu lugar? Bom dia, o nosso honorável anfitrião. Bom dia, senhor Tomás. Como o senhor está? Ótimamente bem. Tem chocolate aí também? Quando tem chocolate... Ó, o guarda aí não canta. Ah, já escondeu. Se ele está dentro da sua fama ali embaixo, eu guardei ele ali. Ah, do chocolate. Senhores, nós estamos aqui numa resenha, graças a Deus, maravilhosa, com nossos amigos queridos que vieram aqui nos prestigiar hoje, graças ao nosso amigo Valdemar, que nos deu essa honra. Daqui a pouco a gente vai fazer uma visita legal na nossa estufa, tá? Já tomei... Estamos tomando posse! Estamos tomando posse! Vamos lá na estufa! A estufa do Floricultura Viva Pro! E a gente vai lá daqui a pouco dar uma incrementada em algumas plantas que a gente pretende levar para São Paulo, em especial um híbrido... O basal lá já sabe, né? É o quê? Ah, o basal, né? Gente, vocês já viram a máxima loa e com bochiana. Uma planta top, né, Tomás? Foi lá tirar foto. Eu peguei uma sapiá levando o basalzinho que estava lá, ninguém nem sumiu. Sumiu o basal, né? E eu vou mostrar para vocês um híbrido legal que o Valdemar mostrou ontem para a gente de Graciliflora, que o Rodrigo também deu a deixa muito boa falando dela, mas é dele. Tem uma para ele e uma para mim lá e o Valdemar vai ficar sem. Mas depois a gente vai mostrar para vocês lá, então bora para a estufa, vai! Bom, hoje está bem mais tranquilo da gente andar aqui. Desculpem, eu vou tossir mesmo porque é bem abafado, úmido. A estufa tem aproximadamente quantos vasos aqui hoje, Val? Saiu bastante, mas ela comporta mais ou menos 1.500 vasos. São 1.500 vasos, um espaço hábito absolutamente grande, várias estacas, 1 milhão de seedlings e um alemão muito orgulhoso do que ele fez. E nós estamos andando aqui hoje para buscar mais coisas que poderão ser aí anunciados no universo das carnívoras. Isso daqui é a loucura, coisa mais linda que vocês vão ver na vida de vocês. Isso fica com cara de raflesiana, de verdade, cara de raflesiana pura, dá até vontade de... Nossa, que incrível! Isso daqui é raflesiana condo white com viking raflesiana. E é uma planta muito bonita e essa daqui vai para a nossa lista, vai para o nosso catálogo. Vamos lá, Rodrigão, eu vou fazer umas perguntas para você. Tudo bem? Tudo bem. Ah, então tá bom. Rodrigão, você tem coleção de plantas faz quanto tempo, cara? Ah, cara, faz uns 3, 4 anos mais. É, e como é que você começou com plantas carnívoras, mano? Como é que veio essa ideia de planta carnívora? Por que planta carnívora? Eu comecei com uma grácil flora do nada, fiquei com ela penduradinha lá, deu um jarro enorme. Daí depois de 7 meses tendo essa planta, depois de 7 meses é que eu vim conhecer, pesquisar, saber mais. Aí foi se aprofundando e... Descobri que tem um leque que dá para colecionar, que é algo colecionável. Agora conta uma coisa, eu vou fazer assim meio faustão mesmo, você começa a falar, Aí eu, então esse aqui é o filho da dona Joana. Eu vou te interrompendo. Cara, e até perdi o que eu ia falar. Aí você descobriu o leque e tal de plantas e vicia mesmo? Planta vicia? Ah, vicia. É? Vicia, não consegui parar mais de comprar. Umazinha que é diferente, uma outrazinha que tem uma cor diferente. No fim todo mundo diz, ah, mas parece a mesma, mas não é. A gente acaba pegando os detalhes. Você vai levar alguma coisa aqui hoje ou não? Eu já tenho reservado já. Já tem alguma coisa reservada? Já, já está pronto, né? Ah, então tá bom. Vou deixar você curtir aí, obrigado, viu? Fica à vontade, mano. E aqui é o Tiagão. O Tiagão também manja um pouquinho de planta. E aí, Tiago, já tem algumas coisas, né? Tenho, bastante coisa. Faz quanto tempo que você cultiva a planta, cara? Desde 2017, conheci o alemão. Eu sou ruim de conta, faz quanto tempo isso? Cinco anos? Seis anos. Seis anos, que bacana, cara. Você tem bastante coisa na sua coleção já? Tenho, tenho bastante coisinha. Mas é bem... Ah, mas tem planta. E como é que é essa história? Todo mundo fala que planta vicia, né? Plantas carnívoros vicia, né? E faz mal. E aqui no Val, vicia mais ainda, né? É, dá vontade de levar tudo, não dá? É, é complicado o meu lado um pouquinho de levar tudo. Não pode, né? Se não chega em casa, já estava aí. Já estava aí. Qual é a desculpa mais esfarrapada que você deu? Só deu uma passadinha lá no Val. Só deu uma passadinha lá, não ia levar nada. E quando a sua mulher descobriu que já tinha uma planta lá que você já tinha, o que você já falou? Não, eu troquei com ele. Eu troquei, ganhei na rifa, né? Mais ou menos isso. Então tá bom. Mano, fica à vontade, se diverte aí. Então, gente, eu estou entrevistando algumas pessoas que estão passando por aqui hoje, mas eu vou catar uns caras mais que já estavam no meio da viagem, daquela trombada. Tomás, quanto tempo faz que você cultiva plantas carnívoras? Senhor Tomás Sintaco, sugoidas. Eu cultivo já tem mais de 30 anos, desde pequeno eu cultivo, né? Mas eu sempre matava elas, né? Porque não tinha informação nenhuma. Aí eu achei um vídeo uns anos atrás do Rafa e parei de matar. Que bacana! Só saudade. Sério que você começou por causa do meu vídeo? Você me falou alguma coisa assim, você viu alguma coisa nossa e aí você... Eu parei de matar por sua causa. Ah, que legal. Sempre morri, sempre morri. Que bacana, tá vendo? Eu contribuí pra paz, gente. Foi. A geração do amor. Aí de lá eu conheci o amor, depois o Val. Aí eu fui conhecendo o pessoal. Vocês já repararam que enquanto a gente tá conversando, tem alguém ali atrás que tá só de butuca. Olha só. Olha lá, ó. Ele fica dando uma de doidinha. Eu não tô sabendo de nada. Tô andando por aqui. Pode ver os bortos dele que tá cheio de planta. Olha lá, ó. Ah, isso é o Manepêndis ou você está feliz? Ah, então... Sabe que aconteceu uma coisa estranha comigo hoje, né? Ah. Eu saí pra comprar pão, bateu uma neblina. Quando eu fui ver, eu tava aqui com quatro plantas na mão. É complicado. Deu cinco minutos? Deu. A minha tem que estar pendurada. É? A fave escorada, nada. Joguei no chão. Então, a minha eu levantei, pendurei e começou a lajarro. Ele tá dando um maior que o outro. O segundo tá dando bem maior que o outro. Uma coisa que eu percebi, que assim, ó. Quando a planta, ela fica maior, parece que ela tem um pouco mais dificuldade da jarro, né? Sim. Ou é impressão minha. Boa. Porque fica mais longe da umidade. É. Também acho que pega mais vento, né? Eu acredito que ela recebe mais do ambiente, né? Captura mais a umidade do ambiente. Porque assim, ó. A minha de Eliana, ela tava em cima. Ela, quando eu trouxe, ela começou a dar jarro. Saiu, porque era um basal. Vai falar de cor também. Ela começou a dar, tipo, jarro bonito e tal. E chegou uma hora, começou a dar folha morta, né? Folha, folha. E daí eu peguei e fiz o quê? Troquei o vaso, tirei ela acima da bancada e joguei no chão ali. Ela começou a escorar. Tu vê o jarro? Esse é o segundo jarro. Um jarro deu menor. O segundo já veio rebentando. A minha foi o contrário. Eu tirei do chão, pendurei. Aí, eu pendurei coisa de 15 dias. Saiu a ponta da folha e já não queimou mais. Aí foi aumentando. Aumentando, aí saiu um jarro. Falei, opa, três anos saiu um jarro, amém. Aí, na sequência, na outra folha, já saiu um jarro maior. Sim. E na ponteira já tava formando o outro. Pessoal, esse... Ai, a câmera tá embaçada. Isso que nós estamos fazendo aqui é um verdadeiro brainstorming. É uma... É como se fosse uma troca de cartilhas, de ideias. Todo mundo traz as suas próprias ideias de cultivo, de substrato, de boas práticas. E durante o nosso passeio, a gente faz muito essa troca. Ter pessoas como o Marco Zono, o Mestre Marco Zono, o Valdemar, junto, que são pessoas que trazem esse conhecimento tão grande, ajuda a gente a deixar o brainstorming, o Toró de Parpite, ainda melhor. Ainda mais interessante, né? A mente da gente. Como? Abre a mente da gente. Abre a mente da gente. A gente talvez não pense em algumas ideias. Então, esse brainstorming faz parte dessas reuniões maravilhosas que vocês estão vendo aqui. Gente, esse vídeo não é pra mostrar estufa, não. Esse vídeo aqui, essa viagem, é pra vocês verem tudo o que a gente faz quando a gente viaja. Que às vezes a gente... Ah, ele foi só comprar a planta. Não, a gente foi aprender também. Gente, essa daqui é a mista com bochiana, né, Val? Isso. Olha que incrível. Pega aqui na mão, Val, que eu tô segurando aqui. Olha aí na mão do Vardemar. Que lindo essa planta, né? A gente... É mista com bochiana. Às vezes você vê low e mista com bochiana, bochiana com não sei o quê. Olha aí. Esse é o cruzamento, ó. Mista com bochiana. Que planta maravilhosa. Enorme, né? Enorme. É uma planta bem compacta, né? A gente tá aqui na outra estufa agora. Estamos derretendo. Literalmente. Como podemos, né? Mas eu já tô acostumado. Você viu que eu tô suando menos dessa vez, né? Eu nem tô suando ainda. Nem eu ainda. Tô suave. Eu não tô acostumado. É... Então porque a gente já tá mais acostumado a ficar dentro das estufas. A minha lá tá fazendo 45 graus hoje, tranquilamente. E a gente tá aqui na segunda estufa, dando uma olhada. O Marcão já tá lá do outro lado. Quando ele faz essa cara é porque ele achou alguma coisa. Eu... Eu sabia! Vamos lá olhar, gente. O que foi que ele achou? Quando ele faz aquela cara é porque ele achou alguma coisa. Ai, quase escorreguei. Peraí, que a gente vai lá. Olha. Olha aí. Quantas hastes? Cadê? Tem cinco hastes. Cinco hastes. Tudo polinizado. Olha que incrível. Ah, eu acho que sim. Olha isso. Olha lá. Tudo semente, né? O que é isso aqui, Val? Boxiana mira. Ah, olha. Eu falo que tem cultivador que é igual boxiana mira. Sabe por quê? Por quê? Semente demais. Você chega pra uma pessoa, você é igual boxiana mira. Por quê? Semente demais. Olha aí, gente. Agora, olhando algumas coisas, olha o tamanho dessa raflesiana. Parece um morcego. Essa é a raflesiana white com a raflesiana dark de horror. Da hora. Ó, com folhas escuras, ó. Que eu falo, que eu mostro muito pra vocês lá, ó. Nepeitos com folhas escuras. E a Darth Vader, né? Ah, tan, 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 taran, tan, taran, taran. Vamos arrancar o basal. Nossa, e como dá basal, né? É porque tem ampulária no cruzamento, gente. Aí por isso que ela tem esse nome. É por isso que ela dá basal aqui embaixo. Tudo que tem ampulária dá basal, tá, gente? Aprende essa aí. Tudo que dá truncata. Nem tudo que tem truncata tem as folhas grossas, né? Acabamos de ver uma ali que não tem nem cara de truncata. Ai, ai. Gente, tá bem calorzinho, tá gostoso. Dá pra ficar aqui, perder alguns quilos, né, Rodrigão? Ah, eu não preciso. Você acha que dá pra perder o quê? Que dá pra os seis litros de água, perde, não perde? Nossa, você desidata. É uma sauna. Sauna... Sauna seca. E nós estamos na resenha. Na resenha da onde? Do sítio. Cadê meu boné? Deixei no carro. Vamos ficar sem. Do sítio Três Lagoas. Três Lagoas. Três Lagoas. Muito bom. Estamos todos sentados aqui. Eu estou bebendo uma bela limonada. Valder, por que você riu? Batizada. A minha tangue. A limonada. Estamos tomando uma bela de uma limonada. Toso. Uma bela de uma limonada. Meu amigo Rodrigo também acabou de pedir uma limonada também, porque tá gostoso do nome de primeira. Eita. Daqui a pouco vai vir uma porção de tilápia e a resenha vai comer solta. Pessoal, aqui é o pesqueiro que a gente sempre vem pra, entre aspas, comemorar, matar a saudade, né? Aqui é onde a gente realmente tira... Aqui é onde a gente não vem falar de planta. Onde a gente vem ficar com os amigos. É o pesqueiro Três Lagoas, né? Incrível, aqui tem campeonato de pesca, tem uma cachaça da hora, né? Primeiro, chegou a comida ali, tem cor, né? Se não, eu vou ficar sem. Mas aqui é muito, muito, muito legal. Muito tranquilo. A gente sempre vem, isso aqui é lotado de peixe, gente. Às vezes eles tratam e a gente filma aqui. É claro que eu não estou dirigindo. Quem está dirigindo é o Tomás. Levanta as chaves. É o Tomás que está dirigindo. E nós estamos seguros. O motorista da rodada é ele. E eu posso fazer o que eu quiser. Gente, olha, o local é totalmente cercado de montanha. E você, gostaria de estar nessa viagem? Você gostaria de estar aqui com a gente? Então coloca a gente, começa a colar mais perto. Quem sabe você não está aqui um dia. Não é verdade? Vamos ver o que temos aqui. O que tem aqui, Tomás? Filé de tilápia. Filé de tilápia, mandioca, macaxeira, né? Aipi, com bacon em volta. Tilapinha, lata em batata. Palmetto. Gostoso, palmito. Todo mundo já tomou a limonada. A limonada do Rodrigo já veio. Todo mundo não gosta. A minha já tá bom. Tá bom demais, hein? A minha eu tava com furo no copo. Agora a gente vai pro suco desse evado, olha aí. E olha aí, gente, que incrível. A gente veio aqui trazer o Ted. Cadê? Tá ali, ó. Fazendo barulho. Olha só. Que fantástico. Um lago enorme. Muito bonito aqui. Ali dentro tem a cachaça artesanal, né? O alambique. Aqui é da hora. Aqui é muito bom. Vindo pra Santa Catarina. Joinville. Venham pra cá. Que vai valer a pena. Bora que agora a gente... Daqui a pouco a gente vai embora. Vamos atrás de chocolates artesanais. E o que mais? Cachaças? E outras coisas mais? Licores? Bom pessoal, agora a gente tá saindo daqui do Três Lagos e estamos indo pra uma cachoeira que fica próximo aqui da região. Vou dar uma apertada porque os caras tão muito na frente. Estamos indo ali numa cachoeira onde nós, entre aspas, vamos tentar ver algumas plantas, né? Talvez algumas carnívoras. A gente não sabe, mas a gente vai tentar ver se são mesmo, né? Estamos indo lá identificá-las. Será que vai ser? Será que não vai ser? E aí? O que vocês acham? Gente, aqui é bem paradisíaco. É arroz pra um lado, é arroz pro outro. Tome arroz! Então bora! Gente, nós estamos aqui absolutamente passados, né Tomás? Absolutamente. Tá incrível a visão que nós estamos tendo das bromélias, helicônias, filodendros. Ipsales. Ipsales! Só coisa linda! A região que nós estamos passando, eu tô arrumando a câmera aqui, é uma região de cachoeiras. Eu vou pegar o celular na mão pra que vocês consigam ver um pouco melhor. Cara, é incrível as montanhas. Cara, é fantástico, é fantástico, fantástico mesmo. Não tem como explicar o que a gente tá vendo. Eu confesso, a gente já passou a região dos rios, eu devia ter filmado pra vocês. Qual árvore? Qual árvore? Lotado de bromélia. Tem mais de 200. O Tomás tá ficando meio chocado com as bromélias. Eu acho que a gente já chegou no topo da cachoeira, aonde nós vamos ver aqui algumas que vocês vão gostar. Eu acho, eu não tenho certeza. Quem gosta de plantas... O Vardemar já foi pra lá, então onde eu vou parar? Praça da Energia Celesbi. Aonde? Aqui, ó. Entra pra cá, pro cara sair, você coloca ele. Ah, tá. E eu vou estacionar aqui. Tá bom. Ele foi e eu vou parar bem ali. Peraí, galera. E aqui onde nós estamos, a região daquela cachoeira incrível. Olha que fantástico. E ali tem uma bica d'água, acredito que aquela água seja até mesmo potável. É potável. Ah, papai vai tomar um golinho ali. Olha que fantástico. Muito, muito, muito bonito. É um parque, uma reserva. Cachoeira lá no alto. Que maravilhoso. É o parque da reserva Energia, alguma coisa da CTS Celesc. Ó, praça da Energia Celesc, geração. Olha que legal. Foi a primeira usina hidrelétrica de Joinville. Primeira usina hidrelétrica de Joinville. Que legal. Agora aquele momento que viemos comprar chocolates artesanais. Aqui parece que tem bastante lojinha de chocolate artesanal, ó. Chocolate Santa Catarina, chocolate de herbal e outros por aí mais. E a gente veio aqui escolher alguns precentinhos. Na verdade eu vou comprar chocolate pra mim. Não vou levar chocolate pra ninguém não. Ah, caguei. Como é que é? Literalmente. Olha só. Jogando aqui na nossa pedra. Quem joga... Gente, olha essa fileira aqui lotada de chocolate. E aí... Olha aqui, meu Deus do céu. Que fantástico. Chocolate. É, chocolate vegano. Olha essa xícara aqui, bem diferente. Xícara de bombinhas. Olha aqui, ó. Isso aqui é para... Ah, que bacana. Isso aqui é pra dar de presente, né? Super primo pra super... Ah, olha. Super namorada. Tem pra super coisinha. Pra minha super filha. E, gente, é muita coisa bacana. Tem caneca de sopa. Tem coisas de caneca. Deixa eu ver. Licores. Olha. Chocolatinhos com castanha. Meu, é muita coisa. Copo. Ah, geleias. E aqui tem mais coisas ainda. Os licores ali. Aqui, é pica ouro? É essa ouro. Luiz Alves, ele de lá, né? Ah, que bacana. Foi meu anjo. Agora eu vou tentar descobrir aqui o que eu vou levar. A de mandei, eu quero. Eu nem tinha visto o preço. Não. Não tinha. Não tinha visto. Como é que foi? Eu queria aquela. Vocês podem... Aí eu ia botar... Peraí. Peraí, peraí. Por que que tu chora com esse coisinho agora? Gente, eu vou contar pra vocês. Hoje ele tá dando bem no melhor funcionamento. Ô, ligão. E a Ellen. Estão contando como que foi a primeira compra deles com o universo das carnívoras. Eles compraram uma ventricosa com a gente logo no começo e ela veio péssima. Só que eles estão contando aqui como que eles compraram essa... Lógico, a gente melhorou e eu ainda vou te recompensar por isso. Mas como que vocês compraram essa ventricosa? Conta, porque foi engraçado. Sábado de manhã, isso na segunda-feira. Sábado de manhã, eu e a Ellen... Foi a segunda-feira. A segunda-feira. É, a segunda-feira. Eu e a Ellen ficamos na mesa sentadinho com o celular aqui, só esperando. Aí veio a foto da ventricosa, a gente só puxou pro lado assim, disse, eu quero. Eu tava tudo macumunadinho, só puxando pro lado e eu quero. Nem vi no preço. Não. Aí... Dava agonia, Ellen? Muita, muita. Por que que dava agonia? Porque eu queria a planta, que eu achei linda. E aí eu não fiz nada a manhã inteira. Só esperando a planta chegar. E eu ainda botei assim, né, lá, né, ainda pra dar um, botei um asterisco lá. Eu botei o Rafa. Só que assim, ó. É presente pra esposa. É. Nossa! É presente pra esposa. Capricha. Manda uma muda assim, ó, bem... Bem bonita. E ela chegou lá amassada. E detalhe, a gente ligou pra transportadora, porque era uma sexta-feira que tava prevista a entrega... Eu acho que foi, né? Foi. Tava prevista a entrega pra aquele dia. E aí o cara falou, ah, ela tá na programação, só que, né, a gente não sabe e tal, né, se vai dar tempo e tal. E ele ficou tão desesperado que ele pensou, vai passar sábado e domingo, se eles não me entregarem hoje, vai morrer. Vai morrer. Aí eu liguei pra transportadora. Eu liguei pra transportadora e tipo assim, meu, tal, coisa e tal. Aí eles pegaram e entregaram e conseguiram... Eles botaram um carro particular... Isso. ...da... Do rapaz... Eu acho que ele pegou a planta e deu uma bica de raio. O cara da... O cara da... O vlog. Ele botou no carro particular e levou pra mim lá na... Porque era caminho dele, tipo, o caminho dele pra ir pra casa, né? Aí eu abri, aí eu, pá, ansioso, né? A Helen não tava na hora, mas eu abri. Não, é que abriu não, é. Não, agora foi uma cara essa planta. Aquela... Aí eu imaginando aquele jarro vermelho bonito, né? Aquele abenço. Aquele batom, como diz o Rafa. Não passei batom. Olha, foi... parece que foi passado o batom, né? Eu abri, cara. Quando eu abri, ela já acabou com a toca. Aham. Meu, amassada. Vamos falar pra pensar que é minha mulher. Minha mulher. Olhou a maminha. Foi o cara da bica da transporte da bica. Foi o cara da Gelug que bicou a planta. Sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira. Cara... Ela vê bem feia, né? Sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira. Sexta-feira. Olha, mas... Mas muito obrigado por vocês fazerem parte da história do universo das carnívoras. Eu ainda vou... Eu ainda vou compensar essa ventricosa que foi ruim, que foi feia. Prometo, Helen. Prometo, Rodrigão. Com toda certeza. Oba! Vai como? Hã? A gente ama que o cat é uma narra. Ah! Gente, nós estamos aqui num papo maravilhoso falando de plantas. E o Valdemar chegou com duas rodas de carroça. Falando que é pizza. Gente, é o tamanho disso. É a maior pizza que eu já vi na minha vida. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nossa! Jesus Cristo, uma pizza de hot dog. É? Estrogonofe. Estrogonofe. Caramba, hein? Gente, ó. Dá mais que um. Não vou pôr a mão em cima, mas olha o tamanho disso. Enorme. E aí, vocês estão servidos? Você quer? Quer um pedacinho? Eu não sei qual pedaço que eu vou pegar, mas eu quero. Nossa, acho que cada pedaço dá meio quilo. E tchau! Acabou a nossa viagem. Gente, foi muito legal. Muito obrigado por terem recebido a gente aqui. E essa viagem foi meio que de surpresa, mas aconteceu. Nós estávamos lá sentados. Eu e o Marcão. Vamos lá, vamos! E a gente pegou as coisas e veio. Praticamente que isso. Eu sou uma coisa. Hã? Eu sou uma coisa. É? Pegar uma coisa, hein, Vião? Pegar uma coisa do Fabrício. Não, Tomás. Muito obrigado por ter vindo. Tomás, muito obrigado por ter vindo com a gente nessa viagem. Tomás, foi a primeira vez que veio com a gente. Espero que você venha mais vezes. Foi um prazer mesmo. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Teve muita resenha. Você viu que nem tudo é só planta. Então, mantenha o foco nos amigos. Porque o mais importante das plantas não é só o cultivo. Não é o cultivo. E sim os amigos que você faz ao longo dessa caminhada. Não adianta nada você caminhar. Não adianta nada você ir tão longe se você não tiver alguém para andar do seu lado. Não adianta você pular se não tiver alguém para segurar a sua corda. Essas são as pessoas que seguram as nossas cordas. E juntos nós trabalhamos para que o cultivo de plantas carnívoras cresça cada vez mais. Se depender da equipe do ECPC. Que é assim que a gente fala. Que a gente ia se depender da gente. Esse cultivo de plantas carnívoras ainda vai ser um dos maiores cultivos do Brasil. Gente, muito obrigado pela atenção do mundo. O Brasil ainda vai se tornar uma referência de todo tipo de plantas carnívoras. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai seguir viagem agora. Vamos embora. Eu não vou falar tchau. Porque quando eu deixar eles lá. É que eu vou falar tchau para vocês. Vamos seguir viagem. Um beijo. Até daqui a pouco. A hora que a gente descer lá. Aí eu falo tchau para vocês. Tchau. Bom. Agora a gente está indo embora. Eu já estou sem voz. O Thomas Marcão. Tomás, todos e comês. Tomás. Nós já estamos no caminho indo embora para casa. Agora nós temos aproximadamente... Seis horas. Seis horas de viagem. Seis horas e meia. Em nome de Jesus. Nós chegaremos bem. Em paz. E com saúde. Muito obrigado a todos vocês que viajaram com a gente. Que aproveitaram esse momento. Marcão, obrigado por ter vindo. Tomás e comês. Gente, eu estou zoando o Tomás. Mas deixa eu tirar aqui. Porque está na frente da cara dele. Tomás, obrigado pela sua vinda. Foi muito da hora mesmo. Acho que a viagem passou muito mais rápido. Desbagunçou demais. Bagunçou. O que você achou, Tomás? Fala aí. Foi legal pra caramba. Que da hora. Viagem de mais ou menos seis horas e meia, sete horas. Passou em meia hora, né? Chegamos em meia hora aqui. Gente, essa viagem acontece todos os anos. E esperamos um dia poder fazer isso com muito mais pessoas. Dessa vez nós resolvemos fazer assim, meio que na surdina mesmo. Por um motivo óbvio. Mas nós agradecemos demais por vocês terem participado com a gente. E terem curtido esse passeio que foi muito legal. Eu mostro pra vocês depois tudo que a gente adquiriu nessa viagem. Mas é isso aí. A gente vai seguir daqui. É um beijo. Vamos lá. Fala comigo aí. Vai. Todo mundo vai. É um beijo. Um queijo. E até a próxima. Beleza? Beleza, Marcão? Então vamos lá. Vai. Um, dois, três e... Um beijo. Um queijo. E até a próxima. E tchau. 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 Tchau.